Galera, esse aqui sou eu, eu sou um segurança que, bom, eu sou muito bom, sem sombra de dúvidas Tanto que eu tô trabalhando aqui nessa base, exatamente aqui atrás de mim Sim, bem nesse parte tem uma base gigante que eu trabalho pra eles, porque, bom, eles precisam basicamente de segurança E, bom, eu sou esse segurança, sabe? O único segurança aqui da agência deles é basicamente eu, doido Mas, galera, eu tô vindo aqui pro trabalho, porque dá pra perceber que, bom, aqui atrás tem basicamente o meu chefe Que tá simplesmente esperando, sabe? E sim, ele tem esse item, porque faz parte aqui do nosso trabalho, sabe? Mas, galera, vou pegar aqui o meu carro de frente, que sim, esse aqui é o meu carro, pelo incrível que pareça E, bem, eu tô vindo aqui na frente, mas, não, tem que vir aqui do jeito da hora, viu? Porque sempre é de jeito, sabe? Quando eu vou começar meu trabalho, galera, tem que começar aqui do jeito da hora Para que basicamente o dia comece bem, sabe? Então, galera, é o seguinte, o chefe tá esperando ali E, bem, é o seguinte, eu vou chegar aqui fazendo drift, sabe? Olha, eu tô vindo nesse parte e tome Aí, chega aqui no drift, não, insano, ele disse ali de novo Mas, galera, se você não sabe, eu trabalho aqui com cargas no Roblox Tanto que tem um caminhão gigante, simplesmente gigante e cheio de cargas E as cargas que eu faço é basicamente aéreo, ou seja, tudo aí pelo ar, através de aviões, sabe? Mas, galera, fazer aqui de novo, dessa vez, tem que fazer isso aqui mais bonito, sabe? Até que finalmente eu acerte e o meu chefe, ele fique feliz, sabe? Porque ele não tá feliz, né? Então, galera, fazer aqui de novo, olha Chegando aqui bem nesse parte e tome Tá, não deu certo Não, tem que fazer isso, tem que eu acerte pra começar aqui o dia bem, sabe? Pra ter sorte, sabe? Aí, chega aqui, doido Não, eu cheguei aqui com sucesso, sabe? Ele disse isso, vamos É, vamos nessa, doido Não, pra você que não sabe, galera, eu não trabalho aqui com carros Apesar de, bom, ter vários carros aqui Até mesmo que um caminhão, sabe? Na verdade, acho que eu trabalho é basicamente aviões, sabe? Sim, eu não tô zoando Exatamente isso que ele acabou de pegar, galera Eu vou ter que pegar isso aqui, doido Colocar aqui as configurações da nossa agência Para que eles consigam identificar que é a nossa agência, sabe? Ou seja, basicamente, esse aqui, doido É o nosso jato aqui da nossa agência, sabe? Mas, galera, vamos lá, doido Busca aqui as cargas Que são basicamente confidenciais, mas Olha, quer saber? Passar aqui embaixo Desse jeito no Roblox Meu Deus, galera, quase bati Mas simplesmente deu certo Olha, quer saber? Chega aqui do jeito diferente Simplesmente voando assim, de cabeça pra baixo E vem Eu vou aterrissar aqui do jeito perfeito, sabe? Do jeito que simplesmente passe um fio É, ou talvez não muito, porque eu tô vendo que eu vou bater Tá, tive que frear da última hora Pra evitar problemas Mas, galera, cheguei Exatamente essa base que meu chefe, ele tem aqui Que, inclusive, ele tá vindo aqui muito mais, cara Ele diz, fica aí voando Cuida se não tem pessoas vindo Tá, fazia isso, tá, galera Enquanto ele vai falando aqui com o jogador Que é dono desse estoque aqui de coisas Basicamente eu vou pegar aqui E vou sair voando, sabe? De jeito no Roblox Mas, galera, é o seguinte Eu quero ver aqui como é que tá o dono hoje Não porque essa agência, pra você que não sabe Esse local de estoques Ele tá sofrendo aqui uma reforma Onde, basicamente, muita coisa já tá mudando E, bom, parece que tá a mesma coisa de sempre Doido, mas cadê nossa entrega? Não, porque nossa entrega não é essas coisas, não Na verdade, nossa entrega São papéis muito específicos Documentos confidenciais, sabe? Ai, parece que ele tá saindo daqui Não, simplesmente saiu ali de baixo E sim, jogador aí Ele que trabalha aqui pra... Pra gente, sabe? A gente que compra documentos dele Que consegue nos beneficiar, sabe? É tipo isso, sabe? Ele diz, opa, chegou Então, né, também quero saber, doido Mas, galera, lembrei exatamente essa parte E tá descendo aqui, doido Ao que aparenta ser uma base subterrânea, sabe? Mas, galera, isso aqui tá esquisito Tá tudo aqui completamente apagado Como se fosse secreto Não, como se fosse não, né? Na verdade, porque é secreto De fato é Mas, galera, ele chegou aqui muito mais Cara, ele disse ali assim Tudo nessa caixa Tá tudo que prezamos tá exatamente nessa caixa Galera, mas seguinte Vou aproveitar aqui e vou vigiar, sabe? Não exatamente, né? Eu só saio daqui pra dar uma volta E já volto, sabe? Bem fácil Mas, galera, saindo aqui muito mais Tudo aqui na cidade parece estar normal, sabe? A única coisa que eu percebi que é meio diferente É porque, galera, essa base Pra você que não sabe Aqui é totalmente dos vermelhos Base vermelha Casa vermelha, que é minha Mas, doido, tem um verde Exatamente aqui Que é basicamente nosso rival, sabe? E vem Ele pegou simplesmente uma casa Na frente da base do Roblox Não, que é um tanto quanto esquisito, galera Eu tô vindo aqui pra ver mais ou menos O que ele tá fazendo, sabe? Porque, galera É meio esquisito ter isso aqui do nada Mas, cara Eu tô vendo que ele tá bem nessa parte Doido, vi isso? Ele tava aqui esse tempo todo E nesse card disfarçou, sabe? Ainda fechou aqui as cortinas Olha, tarde demais, tá? Porque eu já vi tudo E, galera Eu já sei que quem vai ser a primeira pessoa Que eu vou ter que investigar, sabe? Sobre tudo isso que tá acontecendo Que tá deveras esquisito Mas, olha Eu tô voltando aqui nessa base De estoques pra buscar aqui meu chefe É, se é que ele já terminou, né? Porque eu tô vendo aqui Parece que ele não saiu ainda Ou seja Eu vou ter que esperar mais um pouco, né? Então, galera É o seguinte Eu vou vir aqui dentro Olha, fazer aqui um desafio, sabe? Que no caso É levar o jato exatamente aqui E parece que eu consegui, sabe? Doido Dava pra descer aqui embaixo Mas eu não vou não, sabe? Eu não sou tão doido assim, não De levar um jato literalmente ali embaixo Sabendo que talvez Isso aqui não vai dar certo não, sabe? Eu vou só esperar aqui meu chefe Que talvez um dia Ele chegue, né? Não sei Um dia, quem sabe Daqui 20 anos Ele chega E parece que ele veio, né? Finalmente Que, olha Até o outro veio aqui E fechou aqui essa parte Já disse que vinha Precisamos conversar, doido Não, sério Isso que fez ser importante Porque, galera O que eu vi São coisas que, doido Não devia estar acontecendo aqui no jogo, não Ele disse ali Enfim, me pague depois com um favor Tá, um favor, doido Tá, é a primeira vez Que ele não usa dinheiro Pra pagar o jogador E sim um favor, sabe? Ele disse Digo o que quer Então, né? Até eu tô meio curioso Pra saber o que ele quer Que favor é esse Que o jogador quer do nada Sendo que ele sempre pega aqui dinheiro, sabe? É a primeira vez em tempos Que ele pede um favor Ele disse ali Acabei com os verdes Eles estão em tudo Tá, os verdes É exatamente aquele jogador Que eu disse, galera Que não é só um, na verdade São vários Vários jogadores Aqui na cidade do Brickhaven Que basicamente fazem parte aqui dos verdes Que é basicamente um grupo Uma agência Que é rival da gente, sabe? Ele disse ali Ok, relaxa Somos muito mais Então, né? Basicamente nós temos aqui Aliados pelo mapa inteiro Até mesmo que o jogador É um aliado nosso Essas coisas aqui Muito importantes Documentos Muito mais Ele só vende aqui pra gente Ele disse ali Não, eles são maiores que vocês Já passaram? Vem, é sério isso? Olha, porque isso aqui é um problema Claramente é um problema, sabe? Ele disse ali Ok, vamos Nossa, do nada ele ficou sério Ou seja Isso aqui realmente é assunto sério, sabe? Galera, ele tá voltando ali Muito mais na casa dele Mas é o seguinte Eu disse que eu vi uma casa nova verde E tava nos vigiando Não, sério Basicamente isso que aconteceu E isso que eu disse Não é zoeira não, sabe? Ele disse ali Tá zoando Doido, não tô Eu não tô zoando Pelo incrível que pareça É exatamente essa casa aqui, tá vendo? Tá, galera Cheguei aqui Em tempo recorde Não, basicamente minha brincadeira favorita É simplesmente chegar aqui E frear, tipo, muito brusco Tipo, tô vindo aqui muito veloz E frio do nada E desço, sabe? É isso que eu faço com o avião Só pra zoar, tá ligado? Ele disse ali Vou lá ver o que ele tá fazendo Olha, vai lá, doido Porque, galera Vai ser muito importante Ele vê isso daqui muito mais Mas, doido Eu vou pegar aqui meu carro E vou sair daqui Porque meu serviço de hoje Ele já tá feito, sabe? Já tá feito aqui muito mais Doido, vamos lá então Que eu vou ficar só vindo aqui de longe Do que tá acontecendo, sabe? Só pra não intervir aqui Em eventos canônicos Mas, galera Tô chegando aqui, ó Fazendo um drifting insano E tô chegando aqui na frente É, tome, né? Simplesmente drifting insano Mas, galera Eu vou ter que ficar mais ou menos aqui De um jeito que ele não veja Até mesmo rebaixado, sabe? Sim, eu tô rebaixado Mas, galera Olha, parece que ele tá vindo ali televisão Como se nada tivesse acontecendo, sabe? Mas, na verdade Ele já viu Ué, veio Doido, como que ele sabia Que a gente tava vindo aqui? Eu não sei Ele disse ali Por que você pegou uma casa Na nossa base? Então, né? Isso que é nossa base Literalmente nossa base, sabe? Mas, doido Ele chegou bem aqui Ele disse ali Porque eu quis Agora saia Antes que eu bane você A Tarek é basicamente banir o vermelho Ouvi, vem cá, doido Ele disse que vem Só pra evitar problemas aí Muito mais Porque eu acho que ele não tá brincando Acho que ele tá falando Na verdade bem sério Não, muito mais sério Do que ele devia, sabe? Ele disse ali E daí, me bane então Se for homem Vi, acho que ele vai banir, sabe? Tanto que ele destrancou Doido, melhor tu sair daí, sabe? É, e ele saiu mesmo Fui, vim nesse parte Que eu saí daqui também Ele disse ali Você vai ver agora Ué, vê o que, doido? Ele simplesmente saiu daqui Doido Ele tá segurando ali Basicamente um rádio Do nada aqui no Roblox É, e parece que tá falando aqui Alguma coisa Aqui sobre a gente no Roblox Olha, isso que é péssimo, tá? Talvez Ele tá falando alguma coisa Muito importante que Eu não sei ainda o que que é não Mas simplesmente ele saiu daqui, né? É de esquisito Não, sério Bem esquisito Tanto que ele pegou aqui Saiu muito mais, cara Do nada ele simplesmente É, eu capotei Mas ele simplesmente voltou aqui, sabe? Mas galera Pra você que não sabe O que que a nossa base faz Muito mais Versus a dos verdes É basicamente Interesse comercial, sabe? Onde tem dinheiro A gente tá doido Tanto os vermelhos Quanto os verdes, sabe? Se tiver dando dinheiro Basicamente a gente tá lá Fazendo dinheiro junto, sabe? Ou até mesmo aí Contra, sabe? Basicamente vermelho versus verde Ele disse que Eles vão começar um time de esportes Vamos também Tá, seguinte Ele quer fazer um time Que vai jogar basicamente bola Olha, eu consigo fazer isso Não, se eu for treinado aqui Muito mais Acho que eu consigo aqui jogar bem, né? Eu disse que eu consigo de boa Não, sério Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso Jogar bem aqui Muito mais Eu tenho certeza, né? Ele disse ali Mas aí que tá A entrada é cara E basicamente o time que vence É o time que fica com a grana Tá, acho que entendi, sabe? Então basicamente ele quer fazer esse negócio Eu também E atiro simplesmente fazendo aqui Esportes de futebol, sabe? Não, porque eu especifiquei tanto Eu não sei Esportes de futebol, né? Era só falar tipo futebol E pronto, né? Ele disse ali Você sabe jogar mesmo? Vem, pelo incrível que pareça Eu sei E posso jogar aqui até que Até que bem, sabe? Olha só Pegar exatamente que a bola, doido Desse canto E olha, parece que ele tá indo ali Para jogar contra mim Não, vamos lá, doido Ele vai defender E o que? Eu vou tentar acertar, sabe? Claro, mas Ele disse ali o que, doido? Ele disse ali Vou até mesmo ficar parado Duvido que acerte Olha, tá bom, viu? Se ele tá desconfiando aqui Que eu não vou conseguir Não vou provar aqui Que eu vou conseguir, sabe? Olha, 3, 2, 1 E tome É, só que na verdade Eu joguei o contrário Não, eu acho que é isso aqui direito, sabe? Olha, eu tô levando aqui na frente E vem Ou se ele tá até mesmo aqui Ficando, tipo, parado Porque ele sabe que basicamente Eu vou errar, sabe? Não, tá bom, né? Isso que ele acha, doido Porque eu tô levando aqui Vem nessa parte E simplesmente É, vai fora, né? Meu Deus, galera Acabei de jogar fora Doido, isso aqui é muito mais difícil Ele disse ali Olha como é que faz Tá, que ele vai fazer, doido Galera, até eu tenho medo Como é que ele vai acertar isso? Pera, ele ficou basicamente deitado E simplesmente acertou Então acho que entendi, sabe? Então pra jogar bola no servidor Não é só você pegar e basicamente Saber jogar na vida real, na verdade Tem que saber das técnicas avançadas Do Brick Heaven Não tem que fazer sentido, galera Vou testar aqui uma vez Pra ver aqui se eu vou conseguir, sabe? E vem Ele disse ali o quê? Ah, tá, um chute e pênalti Tá, se a gente deixar a bola Exatamente aqui, doido E começar aqui, sabe? Galera, ficar aqui deitado E vou simplesmente jogar aqui, ó Desse jeito no Roblox É, só que Eu fiz basicamente esse movimento Pra acertar aqui Mas parece que não foi Ué, que isso? A bola tá voando e Meu Deus, galera Simplesmente aprendi aqui Fazer uma manobra Muito doida, sabe? Aí fiz aqui uma jogada genial Acabei de fazer o gol, né? Fui, até ele tá impressionado Pelo que parece Você viu? Genial, né? Ele disse ali Eu não sabia disso Vamos fazer isso Pra impressionar todos Então, né? Fazer exatamente isso, doido Aí ele disse ali Pera, doido, mas o que foi? Ele tá vendo aqui atrás do nada É, acho que eu tô vendo aqui, né? Galera, bem nesse parte Nós temos aqui Aqueles jogadores de antes Que tão simplesmente Vendo aqui tudo, sabe? Vendo aqui nosso fracasso E também vitórias Ele disse ali Vamos Eles são horríveis Olha isso que você acha É, e o que ele acha De fato Até que tá certo, né? Galera, eles tão descendo aqui Muito mais Pra simplesmente nos zoar Aqui no Roblox Fui, isso que é péssimo É, parece que ele chegou aqui Muito mais, cara Literalmente tão chegando aqui Não tem um jeito bizarro Aqui no Roblox Mas, o fim é o seguinte Esse aqui é basicamente Nosso concorrente, galera Que não são só esses dois Na verdade Tem muita mais gente No time deles E também no nosso, sabe? Vem, ele tá rindo ali E disse ali Acho que vai vencer de mim Doido, não só acho, mas Eu tenho certeza, viu? Só pra ser bem honesto Ele disse que Eu tenho certeza que sim, doido Mas o que não é zoeira não, sabe? Realmente eu acho que eu vou vencer Porque eu descobri aqui Umas jogadas diferentes Ele disse ali Então vem aqui à noite Terá uma plateia Pra ver você perder É, parece que meu primeiro jogo Já tá marcado Meu primeiro jogo vai ser aqui Nesse estádio à noite, sabe? Tá, isso aqui vai ser bizarro Eu nem escarto pronto, mas Eu já vou fazer aqui Meu primeiro jogo, sabe? Ele disse ali E será só pênaltis Porque assim que nosso futebol funciona Futebol de só pênaltis Eu achei diferenciado Ele disse ali Porque eu quis Ou tá com medo É, parece que Na verdade Eles que estão com medo Porque eles sabem que eu posso levar Aqui a bola de um canto Pro outro, sabe? Já o jogador aqui Aparentemente ele não consegue fazer isso Ele disse ali Vamos É, parece que estão saindo daqui Pra treinar e muito mais Treina aqui as jogadas deles Mas galera Eu também não vou deixar isso aqui barato não, tá? O jogo vai acontecer Com todas as regras que eles querem E ele disse ali Vamos fazer o avatar seu Venha É, vamos lá doido Não perder tempo E vamos fazer aqui um avatar Que tem que ser aqui um avatar de jogador Que de fato pareça Afinal de contas O nosso time aqui é vermelho Nossa agência aqui Mas não tem um time específico Ou seja Eu quero usar a camisa de time Mas é um time que não seja verdade, sabe? Ele disse ali Pesquisa Tá, essa palavra Vermelho Futebol vermelho Tá bom Galera, deixa eu pesquisar aqui Pra ver o que aparece Bom, tem aqui umas camisas Mas isso aqui é time, sabe? Acho que já tem um time desses Eu quero ver um que não tenha, sabe? Que realmente seja Só pro Brookhaven Olha, tem isso aqui doido Mas olha Acho que isso aqui serve Mas que é vermelho Ele não tem tipo Bandeira de time Muito mais É completamente secreto Tá, então vai isso aqui mesmo Galera, eu tô fazendo exatamente esse aqui Só falta aqui, tipo Sei lá, tô meio esquisito Não tô parecendo aqui muito Um jogador de verdade Mas galera Acho que eu vou com esse daqui mesmo Olha, exatamente esse é o mais da hora E vem esse aqui A gente muda aqui meu rosto Pra esse daqui, tá vendo? É, top, né? Tô parecendo aqui um jogador de verdade Ele disse isso E eu pareço empresário Olha, mas se bem que é exatamente isso, doido É exatamente isso que é, né? Ele disse ali Vão fazer os estádios Certeza que eles não vão Não, vão fazer aqui só o nosso lado Ele disse que vão fazer só o nosso lado Não, só pra nos favorecer aqui muito mais E deixar eles aqui Não, bravos que a gente tem aqui uma decoração melhor Eles não, né? Então galera, é o seguinte Eu tô vindo aqui na frente E deixar que ele decida, sabe? Eu perguntei qual, doido Eu não sei qual vai ser nosso lado E qual deles Ele disse aqui vermelho Tá, essa parte aqui vai ser completamente vermelho Então galera Vou começar aqui as modificações, sabe? Colocar aqui basicamente luz vermelha Antes de começar aqui com o estádio, sabe? Aqui na direita nós temos aqui o estádio Que eu vou colocar aqui Só que tem um detalhe Ele vai ser vermelho Só pra deixar eles bravos Não, porque já pensou Tu vai no estádio aí Ele tá completamente decorado Na parte dos inimigos E nem na parte que você torce Não tem nada, sabe? Eu tenho certeza que isso daí Deixar as pessoas muito bravas É, sem querer eu deletei o item Eu vou ter que pegar de volta aqui Pra colocar mais Aqui ó, bem esse Um pouco mais para o lado Doido, acho que assim já tá bom, né? Esse tamanho já tá Acho que já tá suficiente Pra nossa equipe E pessoas que vão torcer pra gente, né? Ele disse ali Agora coloca um Tudo acabado pra eles Foi boa ideia, sabe? Eu vou colocar aqui um pra eles Que vai ser basicamente Assim, doido Eu não vou colocar a cor deles não Mas vou deixar esse aqui Completamente destruído, sabe? Com coisas aqui no chão Muito mais Bem feio, né? Aqui ó, exatamente isso, doido Deixar aqui alguns Pedaços de lixo Aqui no chão Que nem esse que tá vendo Tá, o que mais que eu coloco, doido? Tem que ser muita coisa Estragada aí, muito mais Olha, colocar isso Meu Deus, cara Nós devia deixar eles muito bravos Eu tenho certeza, sabe? Olha, colocar isso aqui também Olha só a diferença Esse aqui é o dos verdes Esse aqui é o nosso Simplesmente bonitinho Que nem esse cara tá pronto E já tá aqui melhor que o deles Galera, tá anoitecendo Dá pra perceber que tá ficando aqui de noite Muito mais E vai começar o jogo já já, sabe? E olha só como é que tá meu Pro meu lado aqui da equipe Colocar aqui comida pra todo mundo Olha, tem basicamente esse daqui Esse aqui eu vou deixar mais para o lado Aí, perfeito E vou colocar aqui mais, sabe? Olha, é que nem esse aqui no chão Pra as pessoas pegarem muito mais Não, perfeito, né? Fim, ele tá rindo ali E disse eles vão ficar bravos Então, né, vou mesmo Mas, galera, vou treinar aqui enquanto isso Aqui no gol deles Adversário Pra ver que isso eu tô bom, sabe? Pera, pega a bola de novo Aí, tá voando aqui Só que dessa vez tá caindo Só que não, né? Olha, tô voando aqui muito mais Dominando a bola Leva aqui, doido Mas, galera, tô vendo que é bem melhor Chuca de jeito, tá vendo? Olha, pega aqui a bola Chuca aqui em cima E, doido, dá pra levar aqui com controle Muito bom, sabe? É só levar aqui muito mais Sem nenhum problema Então, galera, oficialmente Eu tô pronto aqui Pra começar isso, sabe? Ele disse que eles vão vir, não? Então, né, não sei onde é que eles estão, não, doido Mas, galera, eu tô vendo aqui a casa deles E parece que, de fato, eles estão vindo aqui, sabe? É, passaram aqui direto bem nesse parte Não, quase que ficaram presos Mas, galera, eles estão vindo aqui muito mais Bem nesse parte, doido Aqui que eles vão ter que levar o carro deles Pra estacionar, sabe? É, chegar aqui, doido E acho que eles estão vendo aqui O que eu fiz, tá ligado? Decoração, muito mais Ao nosso favor, sabe? Ele disse que você não fez nossa decoração Então, né, parece que o empresário dele Não pensou nisso, não, sabe? Ele disse ali Eu esqueci Mas o que importa é o time Olha, com certeza é o time, né? Olha, só que Se o time dele tivesse ido melhor Não decorado aqui melhor Muito mais Eu tenho certeza que isso é muito mais top, né? Ele disse aí Entregar caixa na prefeitura Peraí, é sério? Galera, ele me entregou essa caixa E eu vou ter que ir no meio do jogo Pra entregar na prefeitura Olha, porque isso deu um pouco bizarro, sabe? Inclusive, eles chegaram aqui agora Pra ver que a gente jogar, sabe? Não, eu joguei aqui contra a gente, na verdade Mas, galera, parece que esse aqui é o avatar dele Ele mudou um pouco, mas... É, até que bastante, né? Ia falar que mudou pouco, mas até que mudou bastante Enfim, ele tá rindo ali E disse ali, tá preparado pra perder? Olha, eu não tô, não, sabe? Eu disse que não, né? Porque eu vou vencer aqui Ele disse ali, então preparei Porque vai perder Ele só fala aqui a mesma coisa Mas, galera, eu vou entregar aqui essa caixa Porque vai ser importante Antes que basicamente o jogo comece, sabe? Olha, eu tô vindo aqui na frente Bem nessa parte Que essa aqui é a prefeitura Que, galera, tá bem diferente, sabe? Eu não vou mentir, de fato Galera, eu tô subindo aqui Tá, não é pra entrar nessa parte Tô um novo não, sabe? Mas eu vou entregar aqui pro jogador, né? Ele disse ali, isso, finalmente Galera, entreguei aqui pra ele Que ele pegou ali muito mais, cara Ele disse, agora eu tenho a receita do sorvete perfeito Não, isso que era pra simplesmente um sorvete Olha, bizarro, viu? Eu pensei que era uma coisa muito séria, mas... Sei lá, documentos confidenciais Mas, sorvete Eu disse que vamos no jogo Não, porque vai acontecer um jogo ao vivo Agora no Roblox Eu tenho certeza que ele vai querer ver Tanto que, olha, aquele jogador tá vindo aqui Muito mais Ele saiu da base dele Pra simplesmente ver aqui o jogo É, e parece que aqui tem um deles vindo aqui Da agência deles Ele disse ali, vamos É, vamos lá, doido Mas, galera, é o seguinte Eu tenho aqui meu carro, mas... Não, parece que ele prefere ir a pé Não, tá bom, né? Se ele quer ir a pé Fala, doido, que, galera Eu tô vindo aqui também Pra começar aqui o jogo É o seguinte, tô vindo nesse parte E vem Não, parece que ele tá lutando aqui box Pra mostrar que ele é melhor, sabe? Olha, não é bem assim não, tá? Quanto isso tá chegando aqui a plateia Que... Ué, que ele tá fazendo? Ele fez um pulo gigante E chegou aqui, né? Doido, mas... Olha só a arquibancada deles Como é que tá, doido? Doido, mas o prefeito Não quero ver aqui Que time que ele é, sabe? É, parece que ele é do nosso time Por causa das comidas que... Que eu trouxe aqui, sabe? Ele simplesmente escolheu o nosso time Então o jogador disse ali, não Mas, olha, o jogador chegou aqui Que parece que ele que vai ser o juiz Ele disse ali, começaremos com os pênaltis Como foi dito antes do jogo Tá, vamos lá, doido Galera, ele tá voltando ali atrás E parece que... Não, eu não sei muito bem Por que o futebol daqui é diferente Mas parece que é diferente, né? Não porque tem futebol americano Que basicamente... Não é nessa quadra, não, na verdade É um pouco mais grande Se ele vai defender, sabe? Vamos começar aqui no freestyle Olha, começar exatamente aqui, doido E tome! É, parece que eu acertei, né? Ele disse ali, logo no vale Olha, acho que valeu sim, doido Ele disse ali, vai Agora vou ser o goleiro Olha, eu vou deixar a bola Exatamente aqui, doido Pra ele jogar Ele disse ali, eu mesmo pego Eu joguei isso aqui atrás Só pra ele pegar ali a dele Eu vou ter que basicamente defender, sabe? Galera, eu tô pronto aqui pra defender Seja lá a jogada que ele tiver pra fazer Mas, doido, ele deitou exatamente ali E simplesmente... Ele tá fazendo aqui a mesma jogada que eu Literalmente a mesma, sabe? A bola tá voando aqui Muito mais na cabeça dele E simplesmente ele fez o mortal E, doido, ele jogou aqui, mas... Nossa, que chute fraco Não é sério isso, doido? Ele disse ali, de novo O outro disse ali, ok, vá Doido, mas isso que não é permitido Não sabe Literalmente não é porque, afinal de contas Ele já jogou aqui uma vez É, mas parece que Porque ele é do time deles Simplesmente é permitido Nossa, olha só onde ele jogou, né? Meu Deus, galera Então ele joga simplesmente muito mal, né? E vê, se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão seja membro Que nem eu vou te adicionar aqui no Roblox E aí